Dois homens armados, eles foram presos pelo batalhão de choque na quadra 803, no recanto das Levas. Eles são suspeitos de roubo qualificado. Eles abordaram um motorista que faz entrega de mercadorias de um site de compras pela internet. Roubaram o veículo carregado e o celular desse motorista. O Copom recebeu aí a informação e começou a fazer o patrulhamento na região. Lá eles viram o carro saindo de uma casa. Na abordagem, várias embalagens foram encontradas dentro do carro. O suspeito disse aos policiais que iria descartar essas embalagens. Na casa, a polícia encontrou mais de 80 objetos, entre tênis, botas, vasos para plantas, piscina e o celular da vítima. O caso foi registrado na 27ª Delegacia de Polícia. Brunoso, essa é a TV Brasília, chegando junto, onde a notícia está a qualquer momento, eu posso voltar.